Jornal da Manhã. Cada vez mais conectada. Rádio Gazeta Online. Um novo jeito de ouvir rádio. Gazeta Online. Três e um. Agora você fica bem informado e atualizado sobre tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Está no ar. Boletim Rádio Gazeta Online. Cerca de três mil brasileiros pedem para sair do Líbano. Governo federal revela detalhes do bloqueio de mais de treze bilhões do orçamento. Cláudia Sheinbaum toma posse no México. Eu sou Gabriel Borgonove e essa é a primeira edição do Boletim Rádio Gazeta Online. Em meio aos conflitos no Oriente Médio, o governo brasileiro decidiu na noite de ontem resgatar os cidadãos brasileiros que estão no Líbano. Segundo Itamaraty, cerca de três mil pessoas demonstraram interesse em ser repatriados. Entretanto, a prioridade para o retorno será dada aos idosos, mulheres, crianças e pessoas com necessidade de assistência médica. O Itamaraty também tem insistido para que as pessoas que têm condição financeira saiam do país por meio de voos comerciais. Aqueles que não conseguem arcar com esse custo deverão entrar na lista de repatriados do governo federal. A decisão de tornar essa missão um dever oficial aconteceu após uma reunião entre Lula e o ministro das Relações Exteriores do México, Mauro Vieira, no México, onde estão para acompanhar a posse da presidente, a Cláudia Sheinbaum. Na noite de ontem, o governo federal revelou os detalhes do corte de gastos para 2024. O reajuste do orçamento vai atingir principalmente os ministérios da saúde e das cidades e tem como principal objetivo possibilitar o cumprimento das regras fiscais das contas públicas. O bloqueio das verbas afetou até mesmo áreas consideradas cruciais pelo governo Lula, como a saúde e a educação. Outro setor afetado pela medida foi o das emendas parlamentares. No total, mais de 13 bilhões de reais em despesas foram reduzidos, sendo que mais de 4 bilhões e meio de reais foram na área da saúde e 1 bilhão e 800 milhões na área das cidades. A presidente do México, Cláudia Sheinbaum, tomou posse hoje em uma cerimônia realizada na Câmara dos Deputados da capital do país. Aliada ao ex-presidente André Manuel López Obrador, Sheinbaum venceu as eleições com cerca de 60% dos votos. Vale ressaltar que, além de ser a primeira presidente mulher do país, Cláudia se tornou a pessoa mais votada na história do México, sendo a escolha de mais de 35 milhões de eleitores. Alinhada à esquerda política, Sheinbaum já foi prefeita da cidade do México, a capital do país, e secretária de meio ambiente do município. Lula viajou ao México no último domingo para acompanhar a cerimônia de posse da nova presidente. O presidente e a primeira dama foram recebidos por autoridades e honrarias militares. Esse boletim contou com roteiro de Bruna Beluco, Gabriel Borgonov e Heloísa Rocha. Suporte técnico de Agnoel Santiago. Supervisão técnica de Roberto Vilela. Supervisão pedagógica de Rogério Furlan. E direção da Faculdade Casper Líbero, Marco Vale. Boletim, Rádio Gazzetta Online.